Fala pessoal, tudo bem? Ó, tô chegando com o nosso pacotão de notícias do Atlético nesta quinta-feira, 14 de dezembro, e foi um dia que começou movimentado e com grande novidade no galo, hein? Eu vou contar pra vocês durante o nosso bate-papo tradicional de toda quinta-feira, mas antes eu vou dar um recado pra que você acompanhe o nosso pacotão sem a conexão travar, hein? Para compartilhar toda a emoção do futebol, tem que ser com a líder em 5G, e eu tô falando da Tim, hein? Tim, compartilha a emoção do futebol com a líder em 5G. Dado este recado, pra sua conexão nunca mais travar, roda a vinheta, que já já a gente vem com o pacotão do galo. Bom, vamos de informações do Atlético nesse período de férias, né? Os jogadores descansando, muitos nos Estados Unidos, outros na praia, curtindo a família. Jogadores que se reapresentam na cidade do galo em 8 de janeiro, estreiam na temporada 2024. No dia 24, uma quarta-feira, contra o patrocinense, lá em patrocínio, é o início da temporada, é o início do Campeonato Mineiro, mas por enquanto as notícias de bastidores é que vão aquecendo este período de férias. E logo pela manhã, a permanência de Rodrigo Caetano foi confirmada. Informação que você acompanhou na Itatiaia e que ao meio-dia o Atlético oficializou nas redes sociais do clube. Rubens Menin, inclusive, que é um dos investidores da SAF, ele comemorou a permanência de Rodrigo Caetano nas suas redes sociais, a gente repercutiu no itatiasport.com.br, o Caetano, que era o principal alvo do Corinthians, o Augusto Melo, presidente eleito do Corinthians, ele queria, de toda forma, que o diretor executivo do Timão fosse o Rodrigo Caetano. Mas isso não aconteceu e conforme a Itatiaia apurou, o Rodrigo Caetano nem abriu negociações com o Clube Paulista e eu tive um rápido contato com ele, ele destacou isso, que não teve negociações com o Corinthians e que a família pesou bastante nessa decisão também, porque já está acostumada com Belo Horizonte, criou uma identidade muito grande com a cidade e também com o clube. Além disso, o projeto já em desenvolvimento do Atlético, inclusive com ele, que está no clube desde 2021, desde janeiro de 2021, então isso tudo pesou para que ele nem ouvisse outras propostas, não só do Corinthians e que permanecesse no Atlético Caetano, que tem contrato até 2026 e é o homem forte aí do futebol do Atlético e a partir de 2024 fazendo parte do que o clube chama de Comitê do Futebol, que foi criado pela SAF para as decisões relacionadas às quatro linhas do galo, contratações, saídas e outros temas, então esse comitê do futebol vai trabalhar pesado e o Rodrigo Caetano é um dos integrantes deste comitê, que também é formado pelo presidente Sérgio Coelho, que é o presidente da associação, também vai ser o presidente desse comitê, Rafael Menin, Ricardo Guimarães, que são outros dois investidores do clube, o Bruno Muzi, que é o CEO e também, como eu disse, o Rodrigo Caetano. Bom, vamos falar também que você pode acompanhar no itatiasport.com.br uma entrevista que foi feita com o ex-treinador do Galo, Thiago Largue, ele assumiu o lugar do Oswaldo de Oliveira no início de 2018, fez 49 partidas no comando do Atlético e ele foi entrevistado pelo nosso companheiro Daniel Leal, lá em Pernambuco, porque o Thiago Largue atualmente, ele é técnico da equipe sub-20 do esporte. Vamos ver um trechinho em que ele fala sobre a passagem pelo Galo. Eu acho que, para mim, com certeza, foi uma grande honra treinar o Atlético, foram 49 jogos, quase 9 meses ali no clube, foi um grande aprendizado. E na época, já que a gente entrou, não estava, mas já que entrou, na época que o senhor saiu, teve uma experiência muito boa, até longa, jogo Copa do Brasil, brasileiro, enfim, o senhor ainda era um jovem treinador, acho que tinha 37, 38 anos, o senhor acha que pesou muito isso? Ainda existe muito preconceito do técnico, que é muito jovem, para os grandes clubes, você acha que na época teve esse peso aí a sua saída? Talvez não tenha havido a paciência que existem com outros, e às vezes com treinadores mais experientes, ou às vezes com os estrangeiros, que muitas vezes são amarrados em bons contratos, em que dificulta o desligamento. Isso, eu imagino que na época, porque a gente estava bem, a gente estava dentro daquela que era a meta naquela temporada, a meta estabelecida pela diretoria na ocasião, que era estar entre os seis primeiros, e a gente era o sexto, a gente tinha o ataque mais positivo do brasileiro, era a segunda equipe que mais finalizava, então a gente tinha um padrão de jogo, uma equipe ali com bastante qualidade e desempenho, acabamos gerando ali mais de 26 milhões de euros, se eu não me engano, para o clube, em vendas, em negociações, então foi um bom ano para o Atlético naquele 2018, em um ano que não teve tantos investimentos assim, pelo contrário, foi um ano de bastante, de grana bastante curta lá. Bom, está aí o Thiago Largue, nessa entrevista exclusiva à Itatiaia, ele também falou de Felipão e vários outros temas, que você pode acompanhar no nosso YouTube, e como eu disse também no nosso portal itatiaiaesporte.com.br. Falando em saídas e chegadas, o Atlético trabalha em sigilo absoluto, para se reforçar, não haverá nenhuma reformulação no elenco, apenas ajustes pontuais, então o clube vai trabalhando em busca de dois atacantes e um meia, por enquanto estamos apurando, e o nome mais forte, e não é segredo para ninguém, é do meia Gustavo Scarpa, mas ainda o Atlético, ele vai com cautela, para esperar um pouco mais, para tentar novamente trazer o jogador, que foi o craque do Brasileirão de 2022, pelo Palmeiras, e que atualmente está no Olimpiakos da Grécia, emprestado pelo Nottingham Forest da Inglaterra. Então, Scarpa, por enquanto, é o nome, que não é segredo para ninguém, mas fica aí a dúvida de quem serão os atacantes procurados pelo Galo. Durante essa semana, mais especificamente ontem, o Atlético oficializou também a saída, a não renovação de contrato, do meia Iorra, ele que chegou em 2020, no ano passado esteve emprestado, ao Red Bull Bragantino, retornou ao clube, mas não teve tantas oportunidades, com o técnico Luiz Felipe Scolari, e vai ter um novo clube, em 2024. Bom pessoal, então a notícia do dia, o mais forte, que aconteceu no Atlético, foi a renovação, de Rodrigo Caetano, ele que está, curtindo férias com a esposa Fernanda, em Portugal, retorna a Belo Horizonte, no próximo domingo, e na segunda-feira, participa de entrevista coletiva, ao lado de Bruno Muzi, também Sérgio Coelho, na sede do Atlético, é claro, a cobertura completa, você acompanha na Itatia, mas eu quero saber a sua opinião, gostou do fico de Rodrigo Caetano? Então comenta aqui, esse foi o nosso pacotão de notícias, desta quinta-feira, oferecimento de Tim, compartilha a emoção do futebol, com a líder em 5G. Um abraço.